Não sei o que acontece Vou demais no coração Tô gamado, tô gamado Dá pra mim um minutinho de atenção Quero ser o dono do seu coração Não quero ficar por ficar Tô doido pra te namorar Pra sempre Levar na cama Nosso café da manhã Te dar mil beijos Com gostinho de maçã Eu quero ter você Pra sempre Levar na cama Nosso café da manhã Te dar mil beijos Com gostinho de maçã Eu quero ter você Não sei Não sei O que acontece Quando eu olho pra você Eu não consigo controlar Tanto querer É bem mais forte do que eu Tô gamado Tô gamado Tô gamado Tô gamado Dá pra mim um minutinho de atenção Quero ser o dono do seu coração Não quero ficar por ficar Não quero ficar por ficar Tô doido pra te namorar Pra sempre Pra sempre Vem lá na cama Nosso café da manhã Te dar mil beijos Com gostinho de maçã Com gostinho de maçã Eu quero ter você Eu quero ter você Pra sempre Levar na cama Nosso café da manhã Tchau Tchau Tchau